Fala pessoal, meu nome é Antônio Oliveira e nós estamos aqui para contar a história de um garoto, o João V. Esse garoto participou de uma apresentação de negócios caseira, onde o Fábio foi apresentar o plano de negócios da Rino Day e despertou um interesse muito grande dele em fazer a Rino Day, ficou maravilhado com o plano de carreira, com as viagens e principalmente por vender os produtos da Rino Day, porque ele tem uma meta, uma meta que a gente vai compartilhar com vocês agora. Vamos assistir? Pessoal, estamos aqui com a Priscila. O que é o João na sua vida? O João V. é uma minha vida, né? É a minha vida, né? Primeiramente. Ele é uma pessoa que me transformou e é uma pessoa que tem muita força de vontade, é uma pessoa que está sempre ensinando a gente todos os dias, é uma pessoa que não tem baixa de tral, para cima, positiva, não fazer isso, né? O João tem uma meta e por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós acabamos sendo impactados com o desejo dele de vender os produtos por causa da meta dele. Qual que é a sua meta, João? Comprar uma cadeira motorizada. Comprar uma cadeira motorizada. Olha que fantástico! Pelas nossas contas aqui, são cerca de 100 a 120 perfumes da linha Empyre, a linha própria da Rino Day. João, aonde você está pensando em vender esses perfumes? Na escola, com a nossa família e com os professores. Com os professores também? Tenho certeza absoluta que você consegue atingir essa meta. Tenho certeza, não tenho dúvida disso. Porque as produções são excelentes e pelo que eu te conheci, você é uma pessoa muito determinada e vai conseguir conquistar essa meta. O que vocês puderam conhecer essa história fantástica do João Vitor, ele sensibilizou todos nós pela determinação e pela garra dele. Nós queremos mostrar uma campanha para ajudar ele a realizar esse sonho cada vez mais rápido. Estamos lançando a campanha Hashtag Juntos Pelo João Vitor. O que acontece? Se você vender um perfume, compartilhar o lucro dessa venda. Se nós conseguimos sensibilizar 100 pessoas da nossa equipe, nós conseguimos ajudar o João Vitor a realizar o sonho dele e ter a cadeira motorizada, galera. E é isso aí pessoal, sozinho nós somos fortes, mas juntos nós somos invencíveis! Valeu, tamo junto!